Senhoras e senhores, o primeiro vídeo de FIFA 23, exatamente isso, temos aqui o Web App lançado ontem, sim, o Web App lançou, pra quem não tá ligado, o Web App é a plataforma do Ultimate Team no PC, você não consegue jogar, mas você consegue fazer pack opening, você consegue comprar e vender jogador, fazer desafio de montagem em elenco, consegue montar o seu time, então aqui tem tudo que tem lá no Ultimate Team do console, só não dá pra jogar, tá? E por que que estamos fazendo esse vídeo hoje? Porque vamos fazer aqui os primeiros pack opening, olha só, mano, e FIFA 23 aqui no canal, tá? Quando sair o jogo pro console, obviamente, vamos fazer lá também, mas enquanto a gente não tem no console ainda, vamos ver o que temos aqui, então pra começar vou mostrar pra vocês aqui uma parada, ó, já saiu a seleção da semana, então essa é a primeira seleção da semana aí do FIFA 23, temos esse Valverde aqui, ó, que cartinha da hora, 86 de overall, se liga, mano, tem também esse mobile, tem o som, tá? Por enquanto não temos Ney, Mbappé, Messi, a galera do PSG, porque todo mundo sempre quer essas cartinhas, mas enfim, De Bruyne também tá aqui na seleção da semana, agora o Haaland, né, cara? Poxa, o Haalandinho poderia ter ganho uma, hein? Tá jogando muito já faz um tempo. Aqui no desafio de montagem de elenco, temos aqui, ó, fundamentos 1 pra você fazer as paradinhas e ganhar os seus pacotinhos, não dá pra botar FIFA Points ainda, pelo menos eu não consegui, eu tenho que ter o jogo, quando tiver o jogo no console, aí você confirma lá, e aí sim, você bota por lá e consegue ter aqui os seus FIFA Points disponíveis pra você fazer pack opening pelo web app. Ó, dá pra você mexer no seu time, como eu falei, tem aqui meu time, eu escolhi nacionalidade brasileira, então os primeiros jogadores foram do Brasil, então aqui, ó, a gente tem bastante jogador brasileiro aqui, aí peguei esse Martial emprestado, então, ó, como está o Martial do FIFA 23, pra quem não tinha visto ainda. Mas vamos ao que interessa, o que eu tenho aqui de pack opening do FIFA 23? Ó, temos um pacote de ouro, dois pacotes de ouro, na verdade, um pacote inicial de estádio, pacote raro de jogadores ouros com um, de 80 a mais, o que é bem interessante, pacote raro de jogadores, outro, né, três desses, ó, quatro desses, mano, quatro pacotinhos desses aqui, estou ansioso e ainda tenho alguma coisa aqui, ó, vamos escolher um jogador já de cara pra ver o que vai rolar. É por empréstimo, tá? Nossa, pera aí, vou trazer, ó, o som aqui tem um viral altíssimo, mas, mano, Vini Júnior, né, tudo bem que é por empréstimo, mas sempre é bem-vindo o Vini Júnior aqui no nosso time, então já vou guardar ele aqui. Se você joga FIFA, quer jogar Ultimate Team e jogou no FIFA 22, você consegue aí abrir o web app e já começar a montar o seu time, se você não jogou o FIFA 22, se eu não me engano, você não consegue abrir, você tem que esperar sair o FIFA 23, aí sim, fazer sua conta lá e depois vir pra cá, ou aí já fica por lá mesmo, Enfim, pacotinhos, vamos abrir o primeiro aqui, é claro que a animação não é igual do console, mas olha só, mano, esse é o meu primeiro pacote no FIFA 23, então a gente conseguiu chupou o motinho aqui, e 77, também o Dicu e outras cartinhas, olha, veio até o brasão do Internacional, mano, contrato de jogadores, vamos guardar tudo isso aqui. Mano, obviamente, o FIFA 23 não tem nenhuma daquelas cartas super apelonas que a gente tem no FIFA 22, mas eu queria alguma coisa aqui diferenciada, né, rapaziada. 83 de overall, Luiz Alberto, né, não é uma cartinha que me agrada muito, ainda mais que é uma cartinha com ritmo muito baixo, meio campo central. E outro detalhe, né, o cara é o meio campo central, mas tem defesa 57, físico 57, passe a condução dele é boa, mas é muito lento, então, poxa, é uma cartinha bem mais ou menos. Veio também aqui esse cara paraguaio, se não me engano, e esse outro aqui, ó, o outro, e outras paradinhas aqui, ó, como modificador de posição, contrato de jogadores, essas coisas que sempre vêm no pacote. E vamos abrir também aqui meu pacote de estádio, só pra saber qual é que vai vir. Verde e vermelho, pô, lembra Portugal isso, hein? Aí, galera de Portugal, doido. Veio também o mosaico do Newcastle, o emblema do Leipzig, veio uma comemoração, veio aqui uma pintura básica do estádio cor uva, estranho, mas ok. Tem também aqui cores da rede em vinho, som, a gente tirou um som de torcida, né, ou apelido do clube, enfim, pode ser ouvido durante o progresso com o estádio, Magic Queens, a parada aqui. E aí vem o emblema do Celtic, do Bochum, se eu estiver falando certo o nome, Uniformes também, Sampdoria, Libertar, então é isso, nesse pacote aqui não foi tão empolgante, não tá tão empolgante ainda. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, né, que são pacotes bem mais ou menos, nem sei se vai realmente ser empolgante, a gente tá aqui pela esperança de conseguir alguma coisa na sorte. Bora, Doniê, Ricardo Pereira até que tá legal, hein, Ricardo Pereira até que tá legal. Ricardo Pereira, tem o Majer, Ribéry, caramba, mano, a gente tá acostumado a ver o Ribéry 98 lá no draft, pega um 77, dói um pouquinho. Veio só jogadores nesse pacote aqui, ó, mano, e o melhor realmente foi o Ricardo Pereira. Tempo clube, três pacotinhos só, cara, poxa, mano, três pacotitos aqui, ó, tô tentando ver o que tem aqui, beleza, bora lá. Ih, cartinha especial, prato especial, né, o Mena, mano, nossa, esse pacote foi horroroso, nem tanto. E o Romero até que interessante, ó, jogador da Premier League até que interessante, um zagueiro com ritmo bom, mano, né, tem a defesa ali legal, 85, físico 82, argentino. Cara, cartinha boa, veio também aqui o Musleira, o Galatasaray, veio o Simica, se a gente vai falar o nome dele certo, do Liverpool, e mais uma pá de jogadores. Vem inclusive o Wanderson, brasileiro que tá lá no Mônaco, mano, tem mais brasileiro aqui? Não, então vai tudo pro time. Só mais dois pacotinhos e não tem mais o que abrir aqui, cara. Se desse pra botar os FIFA Points já agora, mano, eu botaria, faria um pack opening aqui insano com vocês, caçando uma cartinha boa, mas tudo bem. Ó, outra cartinha dessas daí. Opa, mais um brasileiro, mais um brasileiro, Fernando, 83 de overall, jogador do Sevilla, veio o Pickford. Poxa, o Pickford tá pegando pra caramba na vida real, né, mano? Tem um jogo lá que ele fez contra o Liverpool, nossa senhora. Nossa, foi o Pickford? Acho que foi ele mesmo, mano, catou tudo e mais um pouco. Aqui embaixo já não tem nada de interessante. O destaque aqui foi pro nosso grande jogador brasileiro, Fernando. Rapaziada, vou abrir esse pacote aqui, esquece. É o último. Ah, o Risse, velho. Poxa, mano, 84, não é ruim, mas tipo, não era isso que a gente tava esperando, essa é a verdade. William Carvalho. Ozil, olha só o Ozil aqui, mano. Juan Bernard, o Edwards é bom, tá jogando pra caramba lá no esporte, pô. Deixa eu ver se tem mais algum brasileiro, alguma coisa. Frazer, esse cara aqui era bom no modo carreira no FIFA, sei lá, mano, 16. Corria que nem um louco. Até que foi um packzinho legal, né? Ainda mais por esse volante aqui. Ó, com esses pacotes que eu abri, eu já tenho aqui 77 jogadores. Só pra você ter uma ideia, tá? Dá pra gente tentar fazer aqui, talvez, esse desafio de montar de elenco. Tem aqui a primeira troca. Mas ganha um bronze, não vale a pena. Bronze, bronze, bronze. Tem que ir evoluindo aqui pra ganhar os pacotes melhores. Como está meu elenco no momento? Tá sim, tá uma zona. Mas notem agora o entrosamento, rapaziada, ó. É por esses pontinhos aqui, tá vendo? O entrosamento aqui, eu tenho que pegar a parada ainda do entrosamento. Mas mostra aqui tudo direitinho, ó. Pra quem tá em dúvida. Posição certa, contribuindo. Quando o jogador tá fora de posição, ele já não ganha mais entrosamento. Parece que é isso. Doido, né, manos? Os jogadores podem ter até 3 pontos de entrosamento. Adicione o jogador que compartilha em país, região, liga ou clube para aumentar o entrosamento. Os jogadores não precisam estar posicionados lado a lado para ter entrosamento. É que a gente não tem mais aquela ligação por linha. Então, por exemplo, às vezes tem um jogador da Premier League aqui, outro aqui. E vai ter entrosamento bom, tá ligado? Não precisa mais estar ligado por posição do lado do outro. Mas a parada é que você não pode também escalar o jogador fora da posição. Tem isso. Você poder pode, na verdade. Mas você vai perder entrosamento. Ó, botei um 4-3-3 aqui. Notem que aparece um ponto de exclamação aqui no Martial. Deve ser exatamente por isso. Ele tá fora de posição. Deixa eu trocar aqui só pra gente notar. Ó, é isso mesmo, ó. Tá vendo? Ele tá com zero de entrosamento. Mas notem que, realmente, quando fica fora de posição, ele não contribui pra nada. O que é triste, né? Pronto, montei um time aqui, rapaziada. Falta só mudar o goleiro. Mas notem que todo mundo tá com algum entrosamento. Vamos ver que se eu tenho algum goleiro de reserva é melhor que isso aqui. Ó, por exemplo, se eu botar o Pickford, o Pickford vai ganhar aí 100%. Ó, que dá o máximo de entrosamento, tá vendo? Porque tem jogador do país dele, da Liga e do time. Então, ele atingiu o máximo possível. E aí, ele já entra aqui. Outro jogador que tá com entrosamento 100% aqui é o volante Ruiz. E o lateral direito aqui, o Everton. Mas tá todo mundo com um pouco de entrosamento. Só que notem, eu consegui um entrosamento total de 23. O máximo possível é 33. Então, eu tô abaixo. Mas, pelo menos, os jogadores estão com alguma coisa. É claro que eu vou mudar muito o time ainda. Esse aqui é só o início do início. Só pra mostrar pra vocês como que tá funcionando o web app. E dá pra você aí já fazer o seu pack opening se você quiser também. Tem até um treinador aqui, mano. Só que eu não tenho outro treinador disponível. Quer ver? Então, vai ficar esse cara aí mesmo. Classificação do time 77. E aí, o que vocês acharam desse início do FIFA 23, né? Eu acho que vocês vão estar esperando esse tipo de vídeo aqui no canal. Mas fiquem tranquilos que também tá batendo na porta o FIFA 23 que vocês conhecem. De console, PC, né? Enfim, com aquele menu bonitão. E tudo, aquelas paradas que a gente já tá acostumado. E eu acho que semana que vem a gente já deve ter vídeo do novo FIFA. E vamos com tudo pra cima, rapaziada. Muito obrigado. Se você abriu o web app e já conseguiu algum jogador aí fazendo pack opening, comenta qual jogador você conseguiu. Tamo junto. E até mais.